E para oferecer apoio às vítimas de exploração sexual, o Ministério do Desenvolvimento Social coordena em parceria com estados e municípios o Serviço de Proteção Social e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país, o atendimento às vítimas de exploração sexual é feito em 2.155 centros de referência especializados de assistência social. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto é a diretora do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Thelma Maranho. Boa noite, diretora. Como funciona esse serviço prestado no centro de referência? É um serviço de proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos. E no caso, as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e de exploração sexual são encaminhados. É feito toda uma acolhida pela equipe técnica e todo um acompanhamento e orientação para essas famílias e suas crianças e adolescentes. De que forma esse serviço tem contribuído para prevenir esse tipo de abuso? Na verdade, o serviço já tem de quem tem o abuso, a violação dos direitos acontecidos. Nós temos o Centro de Referência da Assistência Social, os CRAs, que tem uma capitalidade enorme que faz sim um trabalho de prevenção, de fortalecimento de vínculos e de orientação às famílias. E quando já tem uma situação do direito violado dessa criança na família ou na comunidade, que saiba e daí se encaminha para esse serviço especializado que faz todo o atendimento e todo o acompanhamento na criança, adolescente e sua família. O que as pessoas devem fazer se ficarem sabendo de algum caso de exploração sexual ou se estiverem sofrendo? Elas devem ligar no Disque 100, que faz a denúncia, encaminhar ou procurar o Conselho Putelar. O próprio CRAs, que tem em todos os territórios, tem um número muito significativo no Brasil hoje, mais de 7 mil unidades. A própria polícia, quando é um caso de exploração sexual grave, que a pessoa faz essa denúncia, que tem que ser responsabilizado os criminosos.